E Elon Musk opinou sobre o processo entre o ator Johnny Depp e sua ex Amber Heard. Vamos chamar o Eliseu Caetano, repórter da Jovem Pan nos Estados Unidos. Eliseu, havia expectativa de que esse julgamento terminaria na sexta-feira, mas o fim deve ocorrer amanhã. Bem-vindo de volta. Oi, Daniel. Muito bom dia novamente para você, para a Adriana e para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. Em briga de marido e mulher, está todo mundo metendo a colher, pelo menos no que diz respeito a essa separação conturbada e polêmica dos atores Johnny Depp e Amber Heard. Como a gente sabe, o ator Johnny Depp, de 50 anos, está processando a ex-mulher Amber Heard em 50 milhões de dólares por conta de um artigo que ela publicou no jornal The Washington Post, alegando que sofria violência doméstica. Em contrapartida, Amber Heard processa Johnny Depp em 100 milhões de dólares. Primeiro, porque ela afirma que, de fato, sofreu violência doméstica. Segundo, porque ela também afirma que teve perdas financeiras irreparáveis por conta dessa separação conturbada e midiática. Agora, estava todo mundo aguardando que esse julgamento terminasse na sexta-feira. De fato, o julgamento terminou na sexta, mas o veredito não saiu ainda. É esperado que isso aconteça amanhã, terça-feira. Tudo porque é feriado aqui nos Estados Unidos. Hoje, é o chamado Memorial Day. É o dia que os americanos homenageiam os militares que morreram nas muitas guerras e que os Estados Unidos participaram. É um dia importante de memória, de lembranças aqui para os americanos. E, por isso, o juiz decidiu que somente amanhã, terça-feira, essa resposta vai ser dada pelo júri. Então, há uma expectativa com relação a isso e, claro, que nós da Jovem Pan News vamos acompanhar. Agora, quem se meteu também nesse caso foi o milionário Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo. Ele, essa semana, usou uma rede social, esse fim de semana, melhor dizendo, para dizer o seguinte, que ele gosta tanto do Johnny Depp quanto da ex-mulher. Ele teve um breve relacionamento com a Amber Heard há alguns anos atrás e disse que espera que ambos consigam prosseguir em suas vidas e seguir em frente depois desse problema ser finalizado. Ele disse que os dois são muito bons naquilo que fazem e que ambos não merecem passar por essa experiência que eles estão vivendo. Foi mais ou menos a mesma coisa que disse Kate Moss, ex-esposa de Johnny Depp, que foi depor na semana passada a pedido do próprio ator, uma vez que a Amber Heard tinha falado no nome dela, dizendo que ela também teria sofrido violência doméstica, teria sido empurrada de uma escada. Ela foi lá, negou e disse que espera o melhor pros dois. E tá todo mundo curioso pra saber em que pé vai terminar essa história, né? Qual será o fim dessa novela mexicana, desse dramalhão que teve choros, que teve histórias, teve até piada do Chris Rock. Todo mundo se envolvendo nessa confusão. E claro, a gente vai acompanhar tudo aqui no Jornal da Manhã e também ao longo da programação da Jovem Pan News. Eu volto com vocês no estúdio.